São agora convidados desta edição da noite, Elsa Estrela, Diretora Executiva do Centro Interdisciplinar de Investigação para a Educação e Desenvolvimento da Universidade Lusófona, e António Carlos Cortes, professor, escritor e crítico literário. Muito boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Elsa Estrela, como podemos antecipar as manifestações para este sábado no Porto e em Lisboa? Eu creio que vamos ter uma participação forte, novamente, da parte dos professores. Penso que isso tem sido antecipado, de alguma forma, nos últimos dias, com a participação dos professores em vigílias noturnas, em algumas cidades, com a participação dos professores até em encontros, portanto, ainda há o encontro de membros do governo que participam em reuniões e, quando os professores sabem, encaminham-se para esses locais. Eu creio que os professores não estão desmobilizados, pelo contrário. Pelo contrário, infelizmente, aqui eu volto a repetir aquilo que já disse aqui há umas semanas, penso que os professores estão mais cansados, sim, porque estes momentos são muito cansativos a todos os níveis, inclusivamente ou principalmente a nível emocional, isto é muito desgastante, mas estão, por outro lado, motivados e convictos da sua luta e das suas verdades. E o governo, nas últimas semanas, também não tem conseguido, parece-me a mim, gerir, da melhor maneira, esse lado emocional dos professores ao, muitas vezes, tentar que a própria opinião pública fique contra os professores, portanto, é uma estratégia política que faz parte do jogo político, mas isso não está a ser conseguido, como vimos naquele questionário, naquela sondagem que foi feita pelo Diário de Notícias, que, de facto, mostrava que a maioria dos portugueses estava a favor da luta dos professores e até a favor do descongelamento da carreira. António Cortes, estas manifestações, em simultâneo, que dimensão podem ter e o que é que será possível alcançar com um protesto que seja mais expressivo do que aqueles que têm sido até aqui? Bem, primeiro que tudo, tem de ser possível, deveria ser possível, alcançar-se um acordo com este governo. Eu já tive a oportunidade de dizer isto noutra ocasião, e noutras ocasiões aqui. Eu pergunto-me o que é que um governo que se diz socialista pretende, em relação a uma classe profissional de mais de 150 mil profissionais, o que é que um governo que se diz socialista, eleito com maioria absoluta, está à espera que aconteça para, de facto, chegar a um acordo que dignifique uma profissão que é um dos pilares deste país. E, portanto, a manifestação da manhã é mais um sinal inequívoco e é uma chamada de atenção para um governo que, com maioria absoluta, deveria, de facto, ser sensível às questões sociais desta classe e de outras. E o argumento... E não tem sido... Não, não tem sido. O governo tem dito... É um governo neste momento... O ministro disse que fez excedências, que até aqui foram feitas excedências. Se tivessem sido feitas excedências, de facto, e, na verdade, isso é retórica também, porque não se trata de fazer excedências, trata-se de ser justo para com os professores. Trata-se, no fundo, de fazer uma política que foi prometida ser feita e, por isso, é que, até para proteger políticas de direita extremamente gravosas levadas a cabo no tempo da Troika, porque justamente as pessoas percebem que há o perigo de radicalização da extrema-direita e também da extrema-esquerda, justamente por isso é que o povo português deu ao Partido Socialista uma maioria. E o Partido Socialista está a atrair essa maioria com políticas e com uma manipulação nefanda, a meu ver, que vai contra a sua própria história. Eu faço questão de dizer o seguinte. A manifestação de amanhã é uma manifestação que tem de levar a um governo democraticamente eleito uma resposta absolutamente clara em relação ao seguinte. O que é que nós queremos para Portugal? É um país de serviços que serve a Europa rica e tem um povo pobre? É um país de licenciados à bolonhesa que, de facto, quando saem da escolaridade obrigatória, quando saem dos cursos superiores, mal sabem ler e escrever e são, no fundo, convidados à ditadura digital, que é uma maneira de enganar as pessoas, para dizer que temos todos grandes competências, quando, no fundo, sabemos que depois essas competências no mercado de trabalho equivalem a ordenados miseráveis, tudo isto tem de ser equacionado e está a ser equacionado agora. E por isso é que os professores não vão desistir desta luta. Porque a luta dos professores é a luta de todas as classes profissionais, de facto. Eu não sou sindicalizado. Devo dizer-lhe o seguinte. Não se confunda o que estou a dizer com qualquer propaganda. Estou a dizer aquilo que é real. Quem anda nos transportes públicos, quem anda nas ruas das cidades, sabe que, neste momento, os portugueses estão, de facto, extremamente desencantados com estas políticas e os professores são o espelho real desse desencanto. Gostava que me desse só um minuto para dizer o seguinte. Se, porventura, a quando nas negociações suplementares houver o argumento ou a estratégia do governo de esticar, de prolongar este braço de ferro com os professores, fazendo com que não haja acordo e tudo vá até o momento das avaliações de final de ano letivo, isso, que é a estratégia para virar a sociedade civil, os pais, contra os professores, eu digo aqui aos pais, digo aqui aos encarrados de educação, que essa é uma estratégia que já foi usada no passado, visando virar os pais contra os professores. E deixe-me aproveitar essa ideia, Elsa, se teme que esta seja uma estratégia por parte do governo nesta negociação suplementar da próxima semana e se esperava que este protesto dos professores fosse tão prolongado como está a ser até aqui? Eu esperava que, ou espero que o governo não opte por essa estratégia, porque essa estratégia já deu maus resultados no passado, mas temo que seja essa a estratégia que esteja na gaveta, à espera, exatamente de um momento de a lançar e de a tornar pública, porque a estratégia política não se torna, na sua totalidade pública, no início, vai se tornando à medida das suas necessidades. Por outro lado, os professores, eu esperava no início que os professores fossem resilientes, sim, porque, e já foi dito aqui nos vossos programas várias vezes, os professores estão indignados. Os professores têm um contrato, fizeram um contrato social que não está a ser cumprido e não está a ser cumprido ao longo de 20 anos. E, portanto, neste momento, a fadiga que se agravou no momento da pandemia em que eles seguraram os alunos e seguraram as famílias, isso é preciso ser dito, as escolas não trabalham só com alunos, porque as escolas hoje são acometidas as mais variadas funções que não passam apenas pela escola como um centro de cultura e um centro de trabalho do conhecimento, passam por muitas outras funções. E esse é um dos problemas da escola que merecia de ser discutido, mas não é disso que estamos a... Isso não está em cima da mesa e não está a ser discutido. Mas, por acaso, deveria estar. Claro que sim. Não acaba a escola a ser a segurança social. Claro que sim. E nesse momento em que os professores deram tanto de si e tanto das suas vidas, nós temos estudos e temos feitos estudos na Universidade Lusófona que mostram como o público e o privado se misturaram de tal maneira que os professores já não têm uma vida privada, a sua vida passou a ser pública. Repare, quando dá aulas, quando passamos para o ensino remoto, a sala de aula entra dentro da nossa casa, vê-se as nossas rotinas passam a ser as rotinas dos alunos e as dos alunos passam a ser as nossas. Não é possível que depois de tanto esforço, não é possível que depois de tanto esforço, tanto empenho, não se atenda a algo que é legítimo e que ainda por cima vai acabar com uma desigualdade profunda entre o continente e as ilhas. E com desigualdades face a outras carreiras da função pública porque agora também se levantou o argumento de que vamos ver, vamos fazer uma análise comparativa com outras carreiras da função pública para não criarmos desigualdades, mas elas já estão criadas. Isto é só mais um, é só mais uma forma de adiarmos o problema e de darmos tempo para haver aqui não sei que tipo de resposta ou então de se efetivar esta estratégia que me parece que pode ser de desgaste, não é? De desgaste pode ser esta a estratégia. E o Ministro mantém a posição acerca do tempo de serviço congelado e se continuará a partida de fora destas negociações, haveria margem para ir mais além? Consegue compreender os argumentos que o Executivo tem utilizado até aqui? Eu só consigo compreender, só conseguimos todos compreender os argumentos que o Executivo tem usado até aqui na medida em que não há uma verdadeira vontade em resolver os problemas. Basta dizer que é extraordinário isto. Nós temos este ano, ao que parece, excedente orçamental, temos empresas com lucros de milhões, temos como indica o PRR dinheiro à disposição e é extraordinariamente grave, é de uma insensibilidade social a toda a prova, que não haja dinheiro para pagar não é só a questão dos seis anos, seis meses e os 23 dias, é na verdade de investir seriamente na formação dos professores, investir seriamente nas carreiras, descongelar a questão do quarto e sétimo escalões, é escandaloso que professores com 54 anos, ainda hoje li um artigo de uma jovem do Alentejo que expõe muito bem esse problema, professores com 54 anos que estão há anos, há 20 anos, há 15 anos, há 17 anos no mesmo escalão, isto é inadmissível num país que tem ministros e primeiros ministros que enchem a boca para dizer que Portugal é um país onde se pode viver, que é preciso captar os jovens, os jovens, os jovens estão a ir, aqueles que podem ir, vão para fora de Portugal viver, nós estamos aqui com uma questão social terrível e eu não percebo como é que a classe política e empresarial não entendem isto, nós estamos nas vésperas de ter 50 anos, de completar os 50 anos, de celebrar os 50 anos do 25 de Abril, das duas uma, ou o projeto de Abril foi completamente traído e a democracia foi traída e foi traída pelos aparelhos partidários que se servem, enfim, da boa vontade de um povo abnegado e paciente, ou então nós temos aqui uma questão que é a democracia, nós acreditamos na democracia, mas há um problema de fundo que é os partidos traem constantemente esse projeto e portanto eu não percebo como é que esta luta dos professores pode sequer levar a que antipatizem ou pode sequer levar a que retoricamente se diga que perdemos os professores e ganhemos o país, que é uma frase que não faz nenhum sentido. É porque na verdade nos 50 anos do 25 de Abril nós podemos estar de facto com uma bomba relógio na mão eu não percebo como é que os políticos não entendem isto a sociedade civil portuguesa está crispada indignada baixos salários rendas de casas altíssimas não se aposta de facto o país está com tanto dinheiro que se diz ter só há e nós repetimos isto até a exaustão porque é a verdade dos factos para a TAP para os bancos para outros escândalos financeiros houve milhões a serem despejados para os professores e outras profissões não há e vêm com o argumento com o argumento que a Elsa disse há pouco enfim que é preciso ponderar a progressão das carreiras que não existem só os professores claro que não existem só os professores o que nós temos é uma série de classes profissionais mal pagas e no dia pode ser que seja este 25 de Abril em que não só professores mas todos aqueles que são mal pagos em Portugal deixam a Avenida da Liberdade e nós tínhamos um milhão de pessoas na Avenida da Liberdade pode ser que aí os políticos percebam que têm uma bomba relógio na mão por culpa por culpa de não cumprirem os programas eleitorais que apresentam a quando das eleições por ausência do cumprimento dessas promessas o exercício da política pede o exercício da verdade Elsa no que diz respeito aos docentes o governo tem mesmo uma bomba relógio em mãos e ainda não percebeu eu creio que sim eu creio que sim os professores sentem e conversando com os professores e analisando os dados que temos tido das investigações que temos feito os professores sentem que estão a ser por um lado manipulados e por outro lado transformados em algo que eles não querem ser os professores deveriam ser entendidos e foram pelo menos depois do 25 de abril eram entendidos como intelectuais foi assim que a profissão do centro foi construída o professor é um intelectual e é um intelectual que transforma que transforma pessoas e que transforma pessoas em pessoas melhores é esse é esse o objetivo da educação educa não só instrui mas educa e os professores sentem que estão a ser manipulados e transformados numa outra coisa que é apenas e tão somente serem técnicos vão reproduzir algo que alguém definiu e eles na escola irão no seu local de trabalho fazer isso e como é que isso se consubstancia nesta proposta que o último que o governo mostrou e apresentou aos sindicatos e que vai ser discutida na quinta-feira dia 9 quando os professores que pertencem a um quadro de zona podem ter serviço distribuído em duas escolas e vamos imaginar que a escola pode ser a Almada vou pensar num quadro de zona que eu conheço bem a Almada e Setúbal que distam pelo menos meia hora de percurso e que são escolas completamente distintas vamos pensar em Lagos e Vila do Bispo ou Lagos e Algezur que são contextos completamente diferentes completamente diferentes as necessidades dos alunos são outras as culturas locais são completamente distintas como é que o professor pode atender aos princípios da inclusão tão tão definidos por este governo aos princípios da autonomia da flexibilidade curricular como é que o professor pode estar envolvido e comprometido com aquele contexto e com aquela cultura se ele trabalha em vários sítios e nós sabemos que depois o que vai acontecer é que não vai haver sensibilidade porque as nossas escolas trabalham também de acordo com o Ministério para a conformidade normativa essa também é a nossa cultura e portanto depois se estiver no horário o professor tem de cumprir portanto nós chegamos ao ponto de perceber e os professores sentem que estão a ser transformados em algo que eles não querem e os encarregados de educação os pais têm essa sensibilidade também? Os pais têm neste momento ainda têm e vão ter e vão ter eu espero que sim e vão ter e vão ter desculpe interrompê-la mas e vão ter porquê? porque o que está em causa de facto é a qualidade da vida a qualidade de vida em Portugal para daqui a uma década para daqui a cinco anos para daqui a quinze se nós transformarmos a escola pública em escola refeitório em escola armazém que é isso que está a ser levado a cabo parque de estacionamento diz um autor português muito conhecido parque de estacionamento quer dizer se esse é o projeto educativo de um partido que no final dos anos 90 quando era primeiro-ministro António Guterres falou da paixão da educação se esta é a paixão da educação eu não quero pensar num outro governo que porventura venha a ser eleito e que tenha não a paixão mas o ódio quer dizer a questão é é que os pais têm que estar connosco e estarão para já porque muitos pais são professores os professores deram algumas maiorias absolutas importantes neste país ao Partido Socialista por exemplo e portanto quando nós falamos dos pais não manipulemos os próprios encarregados de educação é verdade que os professores estão a fazer greve é verdade que esta é uma luta que dura há já alguns meses mas também é verdade que a nossa luta é uma luta similar à que muitos pais com outras profissões se não têm deveriam ter nos seus locais de trabalho porque nós estamos a ser absolutamente trucidados absolutamente humilhados por salários indignos salários pobres com um único projeto de fazer deste país um oásis para estrangeiros e um inferno para quem cá vive Elsa para concluir se estas manifestações e vão ser decididas na próxima semana também outras formas de protesto se este nível de protesto de contestação social se mantiver se for arrastado até ao período de avaliações eventualmente que impactos para os alunos que impactos no geral eu espero que não seja arrastado até ao período das avaliações isso será manipulação só por pura manipulação é que isso poderá acontecer o impacto será por um lado a sensação que há da opinião pública é que o impacto é imenso por outro lado nós sabemos que as escolas têm mecanismos e instrumentos para compensar e têm estado a fazer os serviços mínimos exatamente os serviços mínimos são outro tema outro tema os serviços mínimos na verdade é porque são as falsas questões que falam de qualidade do ensino exigem qualidade do ensino pedem aos professores para fazermos o pino na lua mas depois não pensam que esta questão por exemplo enfim de compensar a nossa ausência nas escolas bom com que tipo de profissionais com que tipo de saber com que tipo de conhecimento portanto quando dizem que se chegarmos à altura das avaliações vão a sacar-nos a responsabilidade de termos um anelativo perdido bom mas a responsabilidade é sobretudo da parte da tutela na medida em que não houve uma precaução em relação a esta profissão e por outro lado quando se fala de qualidade do ensino veja-se a formação a ausência de formação de professores a sério e veja-se que dos programas aos exames nacionais que são enfim dados neste país o que nós temos hoje é a facilitação absoluta das aprendizagens coisas inacreditáveis como defender-se em conselhos executivos em conselhos de turma que todo o aluno independentemente das aprendizagens que tenha tido o requisito é sempre este há que passar o aluno custa o que custar Elsa para concluir o seu raciocínio eu creio que é perigoso chegarmos até ao momento das avaliações não me parece que os alunos do ponto de vista do trabalho dos professores que os alunos saiam prejudicados acho que os alunos têm sido prejudicados muito mais prejudicados nos últimos anos com todo o processo que temos assistido e com toda e com a falta de políticas públicas de facto para atender aos problemas da escola porque nós começámos este ano é porque isso parece um pouco uma chantagem parece uma chantagem porque nós começámos um ano com não sei quantos mil alunos sem professores e no próximo ano provavelmente vamos começar com mais alunos sem professores a situação está-se a agravar o ano passado formámos três professores em fisico-química três professores a nível nacional em todo o país e 17 professores em português exatamente a nível nacional quando se reformam agora à média de dois mil por mês portanto veja bem esta relação e chegamos ao fim do ano com esta chantagem como se os alunos não aprendessem por causa das greves dos professores isso não é verdade não é verdade os professores sobretudo os professores a partir de um termo todos os professores têm essa preocupação de compensar os seus alunos de acompanhar os seus alunos e não há aluno que vá a um exame nacional que não tenha que o professor que não prepare o seu aluno porque esse é um princípio ético da profissão do docente este seria um debate que ficaremos aqui toda a noite mas infelizmente não temos tempo muito obrigada pela presença nesta edição esperemos que que haja acordo tem de haver acordo que haja assim continuemos otimistas e acordo de responsabilidade Obrigada Obrigada Boa noite